Olá, começa daqui a pouco a cerimônia de abertura da primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, que vai até o dia 31 de outubro em Palmas, Tocantins. Ao todo, povos indígenas de mais de 20 países e mais de 24 etnias brasileiras vão estar na disputa. A presidenta Dilma Rousseff participa da abertura do evento e antes faz uma visita à Feira de Artes Indígenas, que tem como objetivo demonstrar, divulgar, fortalecer e comercializar o artesanato indígena. A gente conversa com a repórter Sumaya Vilela, que tem mais informações sobre o assunto. Sumaya, boa noite. Olá, boa tarde, Jaime. A presidenta chega daqui a pouco aqui, onde vai visitar a Feira de Artes, que é um dos espaços culturais dos Jogos Mundiais. Ela vai ser recebida por um grupo de indígenas e vai conhecer um pouco da estrutura que foi montada pelo SEBRAE. E mais cedo, a presidenta cumpriu uma agenda aqui em Palmas. Ela chegou por volta de 3 horas da tarde e se reuniu com empresários de Tocantins. Dilma Rousseff também participa da abertura oficial do evento, que está programada para 6h30 da tarde, pelo horário de Tocantins. Pelo horário de Brasília, é 7h30 da noite. O evento vai acontecer aqui nessa arena. Como vocês estão vendo, os indígenas já estão chegando no local, a maioria já está instalada. Tem alguns lá fora ainda fazendo credenciamento para o evento de Logo Mais, que já está todo pronto. Voltamos ao estúdio com você, Jaime. Sumaya, muito obrigado pelas informações. E durante o programa NBR Entrevista, exibido este mês, O líder indígena, representante do Comitê Intertribal e articulador internacional dos Jogos, Marcos Terena, falou sobre a organização da disputa e o que a população vai ver durante os Jogos Mundiais Indígenas. Esse sonho é um sonho nascido do coração dos povos indígenas, seja da África, seja das Américas, da Ásia, da Europa, os índios loiros, que vão estar presentes também, o SAMI, e também do mundo asiático, do mundo do Pacífico, da Oceania. E também destacar a grande responsabilidade que nós, índios do Brasil, temos de organizar para recepcionar esses países que falam línguas diferentes, na sua etnia, mas também são de países que falam línguas diferentes. Então, esse trabalho é muito grandioso, ele é desafiador, porque nós precisamos mostrar que nós temos inteligência, temos estratégias e temos, principalmente, compromisso com os povos indígenas, a sua dignidade, a sua soberania. E para isso, para falar dessas questões, nós vamos utilizar um mecanismo que são os esportes. Os esportes tradicionais, como o arco e flecha, a canoagem, e os esportes que nós chamamos de identidade, que são aquelas corridas de tora, aqui no caso do Brasil, o futebol azteca, que vem do México, o futebol maia, que vem da Guatemala. Então, eu creio, acredito, estou também sonhando com isso, que nós vamos fazer um grande festival de esporte, mas também vamos falar por que esse índio é forte, por que ele é enganchado com a questão do meio ambiente. E a equipe da NBR conferiu lá em Tocantins as disputas de futebol que já começaram. Quantas vezes você viu uma partida de futebol começar com um rito espiritual? Nos primeiros jogos mundiais dos povos indígenas, em Palmas, Tocantins, é assim. O esporte é mais que competição, é também expressão, confraternização. A cultura de cada povo está presente, mesmo que seja nos detalhes. O futebol foi a primeira modalidade dos jogos a começar, mesmo antes da abertura oficial, que ocorre nesta sexta-feira. Etnias brasileiras e estrangeiras, tanto no masculino como no feminino, jogaram e torceram lado a lado. E não são só os homens que têm torcida e partida disputada, não, viu? O futebol feminino atraiu moradores e indígenas de várias etnias, apesar da alta temperatura de Palmas. Aqui está 34 graus, são 10 horas da manhã e a sensação térmica é ainda mais alta. Mas o espetáculo dentro de campo está fazendo calor valer a pena. A autora dos dois gols feitos no primeiro tempo tem o nome de outra jogadora de futebol brasileira bem famosa, Marta. E, pelo visto, ela está seguindo o mesmo caminho da Xará. Eu me sinto realizada, né? Porque esse evento está acontecendo aqui no nosso estado, né? Que é muito importante para os indígenas, né? Que os jogos, que ele é muito importante porque ele mostra a cultura dos povos indígenas, né? Além do futebol, outras 15 modalidades vão fazer parte dos jogos indígenas. Um dos conselheiros tribais do povo Chavante, de Mato Grosso, ensina o que é importante para os jogos. É muito legal, muito bom interagirmos com outras culturas, não só do Brasil, mas de outros países vizinhos também. E a cerimônia do fogo sagrado dos primeiros jogos mundiais indígenas foi um dos momentos marcantes da competição. Os jogos mundiais dos povos indígenas reúnem várias etnias diferentes, várias culturas, danças, músicas. Muitas línguas nativas. Mas uma coisa une todos esses povos. O fogo. O fogo, para nós, é importante porque representa a vida, representa o calor, representa a alimentação também, muitas vezes. Porque do fogo é o que podemos cocinar nosso alimento e comer. É com esse elemento que foi celebrada a união dos povos indígenas de 23 países e mais 24 etnias brasileiras para os Jogos Mundiais em Palmas, Tocantins. A cerimônia do fogo sagrado foi feita na Praça dos Girassóis. Enquanto a noite chegava, as comemorações esquentaram com a chegada da tocha da competição. O fogo sagrado vai ser levado à Arena dos Jogos nesta sexta-feira, durante a abertura oficial. E com o evento surge outro motivo de união dos indígenas, o esporte. Juntas, as etnias vão interagir em 16 modalidades, entre as ocidentais, como o futebol, e as tradicionais de cada cultura. E os indígenas vieram mesmo para isso, ensinar e aprender com os parentes, como eles chamam as outras etnias. Conhecendo a cultura dos povos estrangeiros, daqui do Brasil mesmo, é que cada tia tem a sua cultura, né? E é bom conhecer a cultura de cada um. O líder indígena Marcos Terena comentou no NBR Entrevista qual a expectativa de público para o evento. E falou também sobre o conhecimento indígena que foi usado nos preparativos da disputa. Pela nossa projeção, pelas inscrições de imprensa, de voluntários, né? Só voluntários foram inscritos quase 2 mil voluntários. Mas não temos capacidade de recepcionar tantas pessoas que queriam trabalhar, ter a experiência de conviver com os indígenas. Nós estimamos que vamos ter, cada dia, rodando em Palmas, no Tocantins, em torno de 10 a 15 mil pessoas, né? Cada dia. Então, nós preparamos, isso é o Ministério do Esporte que está construindo, né? Uma arena que a gente até, simbolicamente, assim, para dizer que nós entendemos o inglês também, chamamos de arena green, né? Uma arena verde, né? Mas é para que todos entendam o sentido também de fazer esse tipo de brincadeira, mas que tem um fundo sério, que é a questão ambiental, né? Que todo indígena, todo sistema ali dessa arena, ela também trabalha com a direção do vento, né? Quem faz isso? O engenheiro, que é contratado pelo Ministério do Esporte, não. São as grandes empresas que vão construir todo o cenário? Não, quem faz isso somos nós, os indígenas, através do Comitê Intertribal. Antes de começar a erguer as obras, as estruturas lá em Palmas, nós pedimos para os engenheiros que nós precisávamos fazer a bênção da terra. Eles ficaram meio bravos, assim, meio chateados, porque ia atrasar a agenda deles. A gente disse, não mexe nas obras enquanto o pajé não abençoar esse terreno, né? Então, isso foi feito com os índios caiuá, com os guarani, não era só um pajé, eram vários, sete pajés. E tudo isso para demonstrar a força do índio brasileiro, primeiramente, né? A dignidade dos povos indígenas e o direito que ele tem de viver e viver bem, né? Terena falou também sobre o preconceito que ainda existe com esses povos e como os jogos podem ajudar a acabar com ele. A gente sempre procura trazer o personagem indígena, né? Todos os indígenas que vão trabalhar são índios, homens, rapazes e moças, gente bonita, vamos dizer assim, né? Mas pessoas sérias que têm curso superior, né? São indígenas que são engenheiros, né? São da área social, sociólogos, antropólogos, turismólogos, né? Tudo indígena, né? Então, o Comitê Intertribal seleciona essas pessoas para dar uma bagagem também para mostrar para as pessoas, porque nós sempre sofremos discriminação ao longo do processo. Continuamos sofrendo quando a gente diz que isso é uma iniciativa dos índios, da inteligência indígena. As pessoas ficam receosas, porque nós temos que romper com o colonialismo que ainda existe, né? E mostrar que nós queremos, com essa dignidade, essa soberania de primeiras nações, contribuir com o crescimento do nosso país também. Nós voltamos a falar com a repórter Sumaya Vilela, que tem mais detalhes sobre os Jogos Mundiais Indígenas. Sumaya, com você. Olá, boa tarde. Olá de novo, Jaime. Boa tarde a todos. Daqui a pouco vai acontecer os Jogos Mundiais, a abertura oficial dos Jogos Mundiais. A cerimônia vai ser aqui na Arena Verde, que tem uma capacidade de público de 5 mil pessoas. É um espaço onde vai ficar a maioria das modalidades durante a competição. E, de acordo com a organização do evento, vai acontecer na Arena um espetáculo. Ela não deu detalhes de como vai ser o espetáculo, até para ter uma surpresa. Mas o certo é que, em algum momento, as tochas aqui da Arena e a pira dos Jogos vai ser acesa pelo fogo sagrado. E um recado, a cerimônia não é aberta a todos. Foram distribuídos convites por conta da capacidade do local, mas os moradores de Palmas que quiserem assistir a cerimônia podem ir à Feira do Bosque, onde a Prefeitura instalou um telão com o sinal da TVNBR. Voltamos ao estúdio com você, Jaime. Sumaya, muito obrigado pelas informações. No programa Bom Dia, Ministro, exibido pela NBR nesta semana, o ministro do Esporte, George Hilton, falou sobre o legado que a competição vai deixar não só para a população de Palmas, mas também para as comunidades indígenas. Nós temos dois legados aí que ficarão de forma muito especial para o povo de Tocantins, na cidade de Palmas. obras de infraestrutura, de mobilidade urbana, que foram preparadas para receber esse evento. E com relação às comunidades indígenas, é um momento, eu diria, ímpar. Nós estamos num período em que o Brasil cedia grandes eventos mundiais do esporte. Nós tivemos a Copa das Confederações, Copa do Mundo, tivemos Jogos Mundiais Militares, que reuniam aqui militares de vários países, e teremos os Jogos Olímpicos no próximo ano. Então, esse ano será um divisor de águas porque a gente entendeu que, nesse ciclo virtuoso de eventos, nós teríamos que prestigiar a comunidade indígena. Então, haverá, durante esses dias em Tocantins, lá em Palmas, uma discussão que vai envolver não somente questões de interesses da comunidade indígena, indígenas, mas de levantar alguns temas de reivindicações que vêm sendo feitas não só por indígenas brasileiras, mas como também por etnias do mundo inteiro. Basta lembrar que esse evento está sendo organizado pelo Ministério do Esporte com o apoio do PNUD, que é um órgão da ONU que trata de forma muito clara também as questões e as reivindicações indígenas no mundo todo. O Brasil, portanto, será um fórum permanente para a discussão da temática que envolve a comunidade indígena. No programa, o ministro Jorge Elton falou também que os Jogos Indígenas Mundiais vão muito além da competição esportiva. A programação tem discussões e fóruns sobre temas de interesse desses povos. As comunidades indígenas têm muito mais a contribuir conosco do que nós para com eles. e durante esses dias não só teremos a prática esportiva entre eles, nós iremos discutir sobre as necessidades que se tem de dar a todas essas comunidades mais condições de saúde, de educação. Haverá fóruns técnicos que vão debater sobre a questão das demarcações de terras, já que há uma proposta hoje no Congresso que visa fazer algumas alterações nessas questões. Nós estamos criando a OCA digital e esses dias todos os participantes, todos os atletas vão poder fazer, utilizar de toda a tecnologia, da informática, vão poder aprender. A ideia é integrar a comunidade indígena a partir de agora em todos esses grandes eventos do esporte. E é claro, o Brasil sediará, será a sede, portanto, de uma entidade que vai responder pelo desporto indígena, já podemos ter essa expressão, no mundo. Teremos, portanto, agora de maneira perene uma espécie de Copa do Mundo das Comunidades Indígenas e o Brasil será, portanto, a sede dessa organização, que vai, dentre outros temas, sempre discutir aspectos fundamentais para que a gente possa atender de forma digna todas essas etnias no mundo inteiro. E na reportagem disso, Maia Vilela e Danilo Ferreira, você confere alguns exemplos dessa programação diversa dos Jogos Mundiais Indígenas, o Festival Cultural e a Feira de Artesanato. A dança é do povo Kuikuru, habitante do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Eles foram os primeiros a se apresentar no Festival de Cultura, que integra os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. O espaço é feito somente para os indígenas que participam do evento. As etnias se apresentam umas para as outras. Mas não é só com atrações tradicionais que o festival é feito. Os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas são uma competição esportiva. Mas não é só isso. É também um espaço para troca de conhecimento e cultura. Aqui no entorno da arena onde vai ocorrer a competição, por exemplo, os próprios indígenas organizaram uma espécie de feirinha de artesanato informal. Os Jogos, para a gente fazer intercâmbio, conhecer os parentes, nós conhecer, se divertir e também vender o nosso artesanato. Eu vim porque amo esporte e estou aqui, dá força aos meus parentes também. Embora o evento seja aberto oficialmente nesta sexta-feira, o movimento já tinha começado. E os turistas de outras regiões do país faziam o primeiro passeio nos arredores dos Jogos. Fiquei curioso para ver como é que iam ser esses Jogos, para ver as etnias, para ver a interação entre eles, essas coisas. Uns trazem arte e outros mensagens, como a Kassui, da etnia Tabajara do Ceará. Ele corre maratonas com os pés descalços. As medalhas se acumulam no peito e chamam a atenção de quem passa. O indígena veio a palmas com o artesanato, mas trouxe junto uma lição. Eu sou veterano, eu tenho mais de mil vestes aqui e troféu. Eu vim mais para sentir o carinho do povo e conscientizar também meus parentes índios, tá? Que o esporte, a atividade física é o melhor plano de saúde que nós temos, tá? O corredor de pés descalços chamou a atenção de quem passava, inclusive da família da Vanessa, que é nadadora. Ela ficou impressionada com as medalhas de a Kassui, comparou com as 11 que ela já ganhou. Mas nada deixou mais curiosa que a natação dos Jogos, que vai ser no Rio. É diferente, porque eu fico na piscina e eles vão estar no lago, então é meio diferente pra mim. Segundo o ministro do esporte, o evento vai servir para disseminar e valorizar a cultura dos povos indígenas brasileiros. Há hoje uma expectativa em Tocantins, aí em Palmas, de que se vai utilizar esse evento para disseminar as culturas indígenas brasileiras, mostrar o nosso artesanato, mostrar a nossa culinária indígena, mostrar os costumes. Tudo isso, pra mim, é algo até maior do que um evento esportivo. É um grande avanço na valorização dessa cultura que é milenar e que todos nós brasileiros herdamos muito dessa cultura. Nós somos gratos por todas as comunidades indígenas, por tudo que nos ofereceram durante todos esses anos. E agora é hora de nós devolver pra eles realmente o que há de mais moderno em competições, em acesso à saúde, à educação, à informática. Portanto, eu vejo aí um grande casamento e uma demonstração clara do governo federal de que é o momento da gente apoiar mais e mais todas as comunidades indígenas. Além de incentivar a prática de esportes e lazer pra essa população, o governo também investe em outras políticas públicas, como é o caso da saúde. Na Amazônia brasileira, vivem comunidades indígenas em locais distantes. E pra chegar até lá não é fácil. Avião, barco, tudo pode ser usado pra ajudar no cuidado da saúde dos índios. Em Matucará, no Amazonas, foi feito um mutirão de cirurgias. A maior parte dos atendidos eram Yanomamis. 96.650 quilômetros quadrados. Um território maior do que a área de todo o estado de Santa Catarina. 290 aldeias. Uma população de cerca de 23 mil indígenas. Essa é a terra indígena Yanomami, no extremo norte do país. Hoje, um dos povos mais tradicionais e isolados do continente, que habitam a fronteira dos estados de Roraima e do Amazonas com a Venezuela. A palavra Yanomami pode-se bem explicar, pra entender o que significa. Ya, eu, non, nômade, que vai de lugar em lugar. Tem quem diga que os indígenas protegem a natureza. E o que se vê nessa região da Amazônia, pelo menos do lado brasileiro, é uma floresta que segue de pé. O fato de preservar a natureza, bem como outras situações, acho que é o único que consegue manter essa questão da floresta amazônica intacta ainda. Se é assim, os indígenas precisam estar bem. Precisam ter saúde. E promover saúde para essa população não é tarefa simples. No dia a dia, os indígenas contam com uma rede para atendimento de saúde nas aldeias, em todo o território brasileiro. Todo dia ele vem trocar o curativo e tomar medicamento. Nos casos de maior risco, os indígenas são levados para tratamento nas cidades, pelo SUS. Todo esse trabalho é coordenado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Nós o conduzimos até a cidade, levamos até o atendimento especializado. Lá, então, ele é submetido a esse tratamento. Depois de recuperado, nós, então, o levamos de volta até a sua aldeia. E o trabalho de cuidar da saúde indígena tem recebido um reforço importante. O Expedicionário de Saúde é uma organização não governamental. Nós somos uma UCIP, que existe já há 12 anos. E é formada por um grupo de médicos, enfermeiros e logísticos, todos voluntários. São três ações desse grupo por ano, com apoio do governo federal, numa logística que não é simples. Tem caravan, tem Cessna, tem minuano, tem automóvel, tem barco, tem voadeira, tem tudo. O foco são cirurgias relativamente simples e que devolvem qualidade de vida aos indígenas. O último mutirão aconteceu por uma semana, entre o final de julho e o começo de agosto, na região de Maturacá, onde há um pelotão de fronteira do Exército. A expedição foi montada nesse ponto, onde funciona uma missão católica e uma escola, e recebeu índios de 35 aldeias da região. Por via fluvial, vamos atender as comunidades de Nazaré, Inambu, Ayari e Maiá. Essas todas vêm de barco, mais as que vêm de carro e barco desde São Gabriel da Cachoeira. Como polo, como hub, que a gente chama, como polo, a gente vai ter para os aviões, a gente vai ter missão Marauiá, Marari, Waharo, Komishi e Machapapi. O trabalho exige bastante coordenação. A nossa equipe acompanhou uma parte da preparação. O período total de uma expedição gira em torno de quatro meses, entre preparação, ação e desmobilização. Os próprios indígenas ajudam a erguer estruturas para alojamento de pacientes e acompanhantes. Essa ação é feita três vezes por ano, em localidades onde exista demanda. A organização conta com parceiros para equipamento e material. O governo federal apoia a iniciativa em várias frentes. A CESAI necessita do apoio do Ministério da Defesa, que tem sido um parceiro importante para nós, que faz todo o transporte dos equipamentos. São toneladas e toneladas de equipamentos. A FUNAI, que nos ajuda nessa articulação. E as nossas equipes que estão lá na ponta, que nos ajudam a fazer a identificação de quais os casos que devem ser encaminhados para esse atendimento durante aquele período, geralmente dez dias, uma semana, que eles passam conosco nessa organização, nas aldeias. Ao longo dos 13 anos de atuação, essa organização já fez mais de 5.200 cirurgias e 32 mil atendimentos com indígenas em várias regiões do país. E tem dado a sua contribuição para a saúde dos povos tradicionais do Brasil. A mortalidade já diminuiu bastante e a população começou a aumentar. Isso a gente vê. Como a gente viu na reportagem de João Pedro Neto, as comunidades indígenas de Maturacá, no Amazonas, receberam equipes de profissionais da saúde. Foram programadas cirurgias e atendimentos. Vamos conhecer um pouquinho mais do mutirão de saúde. O dia a dia da aldeia só começa mesmo a mudar mais ou menos dez dias antes do mutirão. Aí, o cenário se transforma. São caixas, centenas de caixas que começam a chegar. Toneladas de materiais, remédios. E os primeiros voluntários é mão na massa. É muito material. Todo o material das cirurgias, os aventais, cateter, agulha, tudo que é utilizado na cirurgia, no centro cirúrgico, na central de estabilização, fica armazenado na farmácia. Muito trabalho na reta final de preparação para o mutirão de cirurgias e atendimentos com os Yanomami. Depois da chegada de 15 toneladas de equipamentos, todos os envolvidos, os expedicionários voluntários, os profissionais que atuam no dia a dia da saúde aqui na região e os próprios indígenas colocam a mão na massa e aos poucos transformam esse espaço, um ginásio na missão católica de Maturacá, em uma estrutura de saúde de alto nível, com tecnologia de ponta e aparelhos de última geração. Essa estrutura precisa estar a todo vapor. Estou na equipe que está acompanhando o funcionamento dos geradores, participei de toda a montagem. O equipamento que eles têm é muito moderno e tudo isso tem que ser alimentado. Para isso nós temos uma bateria lá atrás e uma dúzia de geradores trabalhando agora. Com quase tudo pronto, os pacientes começam a chegar em Maturacá. Além dos Yanomami e das comunidades próximas ao local, os indígenas vêm de 35 outras aldeias mais afastadas. Todo o transporte está sendo feito por via aérea, exceto esse rio que passa aqui no Cerro. Então, dois terços dos nossos pacientes, que são 4 mil pessoas, uma população de 4 mil pessoas, estão vindo por via aérea. Uma logística complicada. Transporte de pacientes, carga, comida, combustível e que traz ainda um outro pessoal. É no avião da Força Aérea Brasileira que chegam os médicos voluntários dos Expedicionários da Saúde. Eles acabaram de desembarcar aqui na pista de pouso do Pelotão do Exército em Maturacá e vão seguir para o local onde vai acontecer o mutirão de cirurgias e atendimentos com o Yanomami. Com os profissionais no local e tudo montado, a estrutura começa a funcionar. Fila, cadastro e triagem por ordem de chegada. Depois, consulta com o especialista. São várias áreas. Pediatria, ginecologia, clínica geral, odontologia, oftalmologia. Um caso chama a atenção. Mauro é um Yanomami da comunidade Shio, que cruzou um trecho da floresta nesse aviãozinho até Maturacá. Foi a catarata que o deixou assim, praticamente sem enxergar. Ele diz não se lembrar da idade, que foi estimada em 80 anos. A idade e a exposição ao sol forte levaram a uma catarata avançada. Mauro foi um dos primeiros a ser examinado e a dificuldade para fazer os testes revelam o estágio do caso. Mas o diagnóstico é definitivo. A cirurgia foi confirmada e vai ser uma das primeiras do mutirão. A catarata e os casos de hérnia comuns entre a população indígena são focos do mutirão. São cirurgias que nós podemos executar aqui na floresta mesmo e fazer com que esses indivíduos não precisem ir para grandes cidades para serem operados, preservem a sua cultura e é o que eu sempre digo, são os guardiões da floresta. Com a indicação da cirurgia, Mauro segue para o pré-operatório. Ele conta que a notícia é boa, já que ele não conseguia caçar e chegou a emagrecer nos últimos meses. Essa foi a primeira vez que deixou a região onde vive para buscar o tratamento. Já lá, vamos nos rurais, eu vou emagrecer a informação dele. Se ele melhorar, enxergar, vai começar de caçar para ele poder sobreviver. Isso é uma alegria para ele. E ele fala que ele passa fome porque ele não consegue fazer as coisas. A cirurgia dura cerca de uma hora. Uma noite de repouso até a confirmação. Logo cedo, no dia seguinte, a família recebe orientações, uma rotina de medicamentos para recuperação plena. A vista vai melhorando. E Mauro, cansado, diz que voltou a ver poucas coisas, o que não acontecia antes. Daqui a pouco está melhor, ele falou para mim. A volta para casa ainda seria longa, mas a sensação é de que o objetivo tinha sido cumprido. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações sobre os Jogos Mundiais Indígenas. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.